Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e estou com uma notícia muito boa e você já virou no título e na capa NBA 2K21 de graça pra PC, pra qualquer um que tem uma conta na Epic Game, então tá de graça o 2K21 na Epic Game por tempo limitado até o dia 27 desse mês, então é por isso que eu fiz um vídeo pra avisar a galera que assiste o canal que tem um jogo aí, de repente está no 19, no 20 aqui no PC e quer pegar o 21 completamente de graça na Epic Games lembrando que também está de graça, entre aspas, no Game Pass, pra quem tem Xbox pode pegar o Game Pass que o jogo vai estar liberado lá também de graça, você tem que pegar assinatura por mês, mas o jogo vai estar lá esperando além dele e outros jogos, né? Pro Playstation a gente ainda não sabe se vai sair na PSN, se vai ter algum desconto mas enfim, no Xbox a gente já sabe que está lá e na Epic Games como ainda não tem no PC a gente vai ver agora como pegar aí de graça, se o seu PC ainda não roda, você pretende comprar um PC novo pega o jogo porque ele vai ser seu pra sempre na Epic Games, certo? então, bom, estando aqui no Google você já sabe, né? Digitem aqui Epic Games, ó já está até ali Epic Games, você entra no site e você vai ver que tem a informação lá já de que o 2K21 está de graça, olha aí, ó NBA 2K21, jogo grátis até 27 de maio então a galera que está chegando nova, que vai pegar o game agora, baixe o jogo se o seu PC não roda ou se rodar, baixe o que vai ser seu pra sempre se você está chegando agora no canal, tem playlists aí ensinando a jogar o jogo dando dicas de modos de jogo também pode não ser para o 2K21, pode ser para outros jogos, mas aqui ainda valem o 2K21 e eu ainda vou fazer alguns tutoriais desse game pra galera que está chegando agora, certo? então, é só você baixar a Epic Games já vamos baixar aqui a Epic Games e vamos entrar na nossa conta se você não tem uma conta, crie uma conta, pode ser aqui mesmo no site quando você baixa Epic Games e aí depois que você instalar, é só você entrar lá na conta, beleza? vai no seu tempo, Epic Games vai no seu tempo bom, finalmente consegui entrar aqui na Epic Games depois de uma batalha, né? eu, bom, enfim entrei, estou dentro e aí você vem aqui, pode vir no banner, pode procurar o jogo aqui, pode ser aqui embaixo você entra aqui e clica em obter o jogo você está vendo que ele está gratuito até 27 do 5 então você não tem muito tempo para pegar esse jogo aí de graça e adicionar na sua Epic, na sua conta lembrando que ele fica para sempre, esse jogo da Epic Games, cara, é maneiro porque eles deram jogos de graça já, né? você que já deu GTA, você que já deu outros jogos aí, eu acho que foi The Sims, né? e maneiro, maneiro que eles deram o 2K21, muita gente vai poder jogar, muita gente nova vai chegar ao canal, né? então você clica aí em obter que você com certeza vai adicionar o jogo na sua biblioteca, certo? ó, aparece aqui cupom 0 inserir uma tag e fazer o pedido confirmando aí beleza, um recibo enviado para você por e-mail não fecha a janela até finalizar a compra então está aí, ó ó, já apareceu que é pronto para instalar o 2K21, rapaziada ó, já está na minha biblioteca, vamos dar uma olhada então está aí, ó eu não uso tanto a Epic Games, né? mas está aí, ó tem o Hulk Company que eu jogo até com os moleques Fortnite que já foi tempo, né? jogava no começo do Fortnite agora eu sou uma meba no jogo e está aí, 2K21 para você se você quiser baixar e já instalar é isso, rapaziada? então é isso, rapaziada vou ficando por aqui já espero que vocês tenham gostado está aí, né? uma novidade para a galera aí do canal rapaziada que gosta do jogo e de repente está no PC está parado há muito tempo, né? está no 2K19 ainda, no 2K20 usando os seus mods no PC que eu sei que é bom demais eu era muito viciado em usar mods no PC então você vai poder jogar o 2K21 no PC de repente eu até vou baixar para instalar alguns mods, quadra, coisas novas aí no 2K21 aqui pela Epic Games beleza, rapaziada? então espalha a palavra manda no grupo da rapaziada avisa que o jogo está de graça no PC para quem tem o PC e jogar e se você não tiver o PC, cara pega mesmo assim na sua conta da Epic porque vai que um dia você tem o PC e você vai ter o jogo de graça na sua conta beleza, rapaziada? espalha a palavra não esqueçam de seguir nas redes sociais no Instagram e Twitter tem um Twitter novo está aí na descrição se você não me segue segue lá e segue também na Twitch onde eu faço live todos os dias de NBA 2K valeu rapaziada fui!